Uou! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabretada, até aqui novamente. Mais um vídeo do Cabrito Montez. Vídeo esse que se você quiser assistir a live inteira, tá lá no canal da Liga Magic Boats, tá? Cola lá, vou deixar o link por aqui, se eu não deixar vocês me lembrem. Mas esse pedacinho de vídeo gravado vai tá aqui. O que a gente vai falar hoje? A gente, já que a gente fez um vídeo falando de cartas de Alchemy que entraram em Mr. Booster 2, e nós estamos falando de cartas impossíveis, a gente vai dar uma olhada nas cartas realmente impossíveis de Magic, que são as Playtest Cards que saíram nessa coleção. Lembra de usar o cupom tio aí nas compras da galera, tá? E bora lá, vai ser longo o vídeo, tá? Estamos aqui no Magic Cards, no MTG Picks, né, na verdade. E a gente vai olhar e ver se essas cartas são possíveis de serem RL, né? Velho e tal, é uma adventurer, né? Ela entra virada, é um terreno do tipo cidade e tal, né? E ela é uma aventura do outro lado. Ou seja, ela é uma cidade, ela é um terreno que entra virada e do outro lado é uma aventura. Comprou duas cartas, dois de dano em cada oponente. Olha, ter um terreno, ter um terreno aventura é legal, hein? Porque você já faz a mágica e depois você já baixa o terreno. Essa carta é uma carta viável de existir. É uma carta viável. Ela lembra um pouco as MDFCs, né, que de um lado é um spell, do outro lado é um terreno, mas essa é ainda melhor, né? Essa é ainda melhor. Essa aqui eu queria, hein, que funcionasse. Vamos para a próxima. Opa, é para cá. Para cá. Under Construction Skyscraper. É um terreno com level up. É um terreno com level up. Ela no level 0 só gera mana incolor. No level 1 até o 7, ela vai gerar mana abizã ou uma incolor. E no level 8, ela pode gerar uma mana de qualquer cor dessa e dar um scry. Eu achei ela até honesta também. Eu achei ela até honesta também. Porque normalmente você vai querer usar a mana para fazer alguma coisa, né? Mas essa eu acho legal, que se eventualmente você tiver uma mana sobrando, você vai subindo o level dela, né? Qualquer um de mana sobe o level dela. Tipo, não usou a mana dela? Vira ela mesmo para gerar os levels e você vai subindo, né? Ela já vira uma trilende aqui, que gera mana incolor ainda, né? E depois, lá no level 8, ela ainda dá um scry de brinde. Eu gostei também. Essa carta também poderia ser uma carta que existe. Eu gosto deles extrapolando, assim, né? Lógico, tem uma carta que eles viajaram na batata, mas a maioria eles extrapolaram de uma maneira que, tipo, cara, e se a gente colocar um design meio maluco, assim, né? Eu gosto da ideia. Vamos na próxima. The Moor Elevator. Eu achei essa carta tão engraçada, porque o acende, né? É de elevador, né? É acender e subir, né? E aí ele é um terreno. Se você tiver 10 ou mais permanentes, você tem, né? A benção da cidade. E aí ela gera a mana Temur, né? O verde, azul ou vermelho. E se você não tiver a City Blast, você perde um de vida. Gostei também. Terreno com ascendência, né? Que na ascendência faz uma coisa a mais. Também é um design muito inteligente, muito legal. Essa aqui, no caso, ela dá uma desvantagem. Se você colocar ela no começo, ok, ela é uma Triland, mas você vai perdendo uma de vida, né? É uma Painland até você ter 10 permanentes. Legal. Muito forte, inclusive, né? Muito forte. É, então. Até agora, todas as cartas possíveis poderiam tranquilamente ser, né? Cartas que existem, né? Mais um terreno. Slumbering Waterways. Esse é um terreno. Ela entra virado. Ela tem... Ela gera a mana verde ou azul. E ela tem, apesar de não conseguir virar a criatura sozinha, voar vigilância e atropelar. Olha que Lende legal. Olha que Lende mais legal. Se você der um jeito de transformar ela, né? Em criatura, ela vai ter voar vigilância e atropelar. Só que ela não transforma sozinha. É muito cara de carta de Future Sight, não é não? É muito cara de carta de Future Sight. Amei, amei. Amei. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Também poderia ser uma carta que existe, né? Vamos lá para a próxima. Processing Plant. É um terreno... É uma... É uma Ulamog Power Plate, né? Zoando cursos aí. Ela entra virada. Quando ela entra no campo de batalha, você pode colocar uma carta que o oponente tem do exílio no cemitério dele. Se você fizer isso, você desvira ela. Caso contrário, você exila a carta do topo de cada oponente. É... O Processing. Ela... Ela tem os Eldrazes, né? Da época da segunda Zendikar. Que eram os Processors, né? Era um tipo de Eldraze. Era Eldraze Processor. E todas as habilidades dele eram justamente isso, né? De você pegar uma carta do exílio e colocar no cemitério. Aí ele fazia um efeito extra. E é justamente isso, né? Ela entra virada. Se você... Se o oponente é uma carta no exílio, né? Você põe no cemitério, ela desvira, né? Senão você exila o topo. E ela gera a mana aí. Esper ou Incolor. Também é um terreno que pode existir. Né? Lógico que não com esse nome. O nome é bem zoeira, né? Mas... É, tá aqui, né? Top Not Seer e tal, né? Mas também é um design bastante inteligente aqui. Bem legal. Vamos para a próxima. Omenpeth to Naya. Legal. É um terreno do tipo Omenpeth. Olha só que legal. E ele some em quatro turnos. Cara, também é um design muito inteligente. É um terreno que entra de pé. Gera uma Naya. Só que em quatro turnos... Sumiu. Se eu não der jeito de aumentar os marcadores de temporais, né? Desse terreno. Ele some em quatro turnos. Para a deck muito rápido, um Burn, isso aqui seria o melhor terreno do universo, né? Essa aqui eu acho até meio roubada, assim. Mas é uma puta de uma lente legal. Né? Tipo... Cartas que poderiam existir, né? Ou mais uma? Maestros Totally Safe Hideout. O esconderijo totalmente seguro dos maestros, né? Aí tem a causalidade de terreno dois, né? Quando esse terreno não entra, você pode sacrificar uma criatura do poder dois ou maior. Se você fizer isso, você cria uma cópia desse terreno. Caramba! E aí ele entra virado e pode gerar mana Grixis, né? Que é a cor do maestro. Roubada também, hein? Se você sacrificar uma criatura, você rampa um. É... Eu acho apesadona, né? Você faz tipo turno um Goblin Guide, um bichinho da vida aí. Turno dois, você faz esse terreno sacrificando... O Guide já pula. Uma etapa. O Guide é qualquer bicho, né? Bem legal, né? Bem legal. Porte também, porte também, né? Lembrando que nenhuma dessas cartas vale torneio. Nada disso, tá? São cartas playtest, né? Eles fazem justamente esse frame totalmente diferente pra não confundir. Vamos pra próxima. Madlands. Madlands. Ela entra virada, adiciona mana preta ou vermelha e ela tem Madness. Cara, que design incrível. Se você descartar ela, você pode baixar ela. Ha, 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 ha. Que design incrível, né? Claro, ele coloca até aqui, né? Você só pode fazer isso se você tiver um land drop, né? Na verdade, não, 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 não. Mas olha aqui. Não, 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 não. Ela obedece... Ela explica bem. Você pode jogar o terreno apenas durante seu turno e somente se você tiver land drop. Tá? Ou seja, ela é honesta. Ela é honesta. A única diferença é que ela... Você vai descartar uma carta qualquer. Se você descartar ela, você baixa ela no lugar do seu slot de land. Ela não é tão roubada quanto ela parece. Tá? Aí na land com flash. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque só pode fazer durante seu turno. Não é como se fosse uma vantagem gigante. Né? Tipo, você tem que dar um jeito de descartar ela em velocidade instantânea pra ela entrar como instantânea. E só pode no seu turno. Se você não fez land drop. Tem situações que isso pode mudar e ela entra virada por cima. Ou seja, você não vai aproveitar disso. Essa land é uma land bem honesta, na verdade. É uma land bem honesta. É, não. Ela é bem honesta. Ela entra virada. O design dela tá bem feitinho. Ela só vai aproveitar coisas que você descartaria. Ao invés de você mandar pro grave, você vai poder fazer um land drop, né? Vamos pra próxima. Lazotep Arcaway. Entra virada. Adiciona mana branca ou preta. E tem Eternalizar. Um terreno com Eternalizar é muito legal, cara. E aí ele coloca aqui, ó. Não se esqueça que ela ainda entra virada. Mas o custo é 5. O custo é 5. O custo é 5 pra entrar um bicho terreno? 4x4? É muito. Eu também acho que ela é... Eu também acho que ela é honestaça. Até agora eu não achei nenhuma delas insanamente roubada. Essa aqui é honestaça, cara. Você paga 5 pra fazer um bicho 4x4 do grave? Que entra virada? Meio triste. E só faz como Sorcery, né? Eternalizar só como Sorcery? Não é bom, não. É até quase ruim. Vamos pra próxima. The Hero Moon. Além de do Eldrazi, a Eldrazizinha. Lende lendária. Adiciona mana em color. Ok. Paga 1. Exila a carta do fundo do grimório do oponente. E quando uma das cartas que o oponente controla são colocadas no exílio, você coloca o marcador de liberdade. De libertar, né? De release. Nesse terreno. Daí, se ele tiver 13 ou mais marcadores, você pode sacrificar ele e criar uma cópia de Enhaku promissor. Enhaku, eu jura sem pagar o custo. Gostei. Gostei. Animal. 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 Achei muito da hora. Tem que ter 13 marcadores. Nossa, cara. Essa lend é muito legal. Gente, as cartas são muito legais. Muito legais. Tipo, eu num playgroup de commander meu, pelo menos todas que a gente viu até agora, eu deixaria jogar numa boa. São tudo cartas malucas. Né? Se exila o fundo. Né? Se uma carta que o oponente tem, né, vai pro exílio, você coloca o marcador. É, o problema é que é qualquer carta, né? Então é bem fácil conseguir 13 marcadores aqui, né? Uma ou mais cartas que o oponente é. Se você der um path to exile, te der qualquer coisa que exila, coloca o marcador nisso, né? É, forte. Forte. Ah, não. Com cascata isso aqui também, né? É. Um cascata é bizarro se o oponente usa cascata, né? É o super side contra a cascata. Vamos pra próxima. Fetch in Garden. É uma floresta planície. Ela entra no caminho de batalha virada se você jogou ela da sua mão. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cara, que terreno incrível. Ela só entra de pé se você der o fat nela, se você puxou ela do deck. Cara, que terreno incrível, que terreno incrível. Gostei muito. Você baixar da mão, entra virado. Ah, 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 ah. Legal, legal, legal. Essas cartas me deixam feliz, cara. Me deixou feliz. Não é não? Não são bonitinhas? Vamos lá Ruined Terror Vamos começar Agora é criaturas Artefato Custa 6, uma criatura de artefato Um campeão elemental Ao invés de jogar seus turnos Normalmente, os jogadores Fazem as suas Fases sequencialmente Nossa, horrível Essa carta não dá pra jogar Porque por exemplo assim, seria A minha beginning phase, a sua Do outro, do outro Aí, ataque, ataque, ataque Aí, ia girando Dessa forma, então virava Um grande turnão, não, isso aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha lá, primeira main phase, todo mundo Main phase, todo mundo no combate phase, todo mundo na segunda fase Todo mundo na gente phase, nossa Socorro, socorro Eu acharia muito legal jogar com isso aqui, mas eu acho que Bugamente É basicamente você Jogar Ruined Terror E eu acho que até o nome Ruined Terror Vem disso, né, Ruined Terror A referência Tá muito engraçada, né Ruined Terror com Ruined Terror Os caras deram uma zoada aí, né Porque justamente é assim que funciona o Ruined Terror, né As fases são sequenciadas, né Meu Deus Não dá não Isso aqui, socorro Vamos pra próxima Orb da origem Custa zero Paga duas E ele filtra a mana Ok As outros artefatos não criaturas São mono e contínuos Tá Aí aqui a gente precisa explicar Os efeitos aqui, né Antigamente existia O tipo de artefato mono e contínuo O mono artefato Era um artefato Que Ele precisava virar Pra fazer efeito Ou seja, ele chamava mono Justamente Porque Quando ele virava Ele Ele fazia um efeito Que era uma vez só no turno Tá Então qualquer pedra de mana Um soul ring Era um mono artefato E o contínuos Era algum artefato Que tinha um efeito Só que quando ele estava virado Ele perdia esse efeito Como por exemplo A trinisfera A trinisfera Se você fosse colocar, né Por exemplo Só pra gente dar um exemplo aqui, né Ela fala Que quando ela está virada, né Olha lá Enquanto ela estiver desvirada Ela seria Um Artefato contínuo Porque quando você vira ela Ela deixa De ter continuidade Então o que esse cara fala Ela basicamente é Todos os artefatos não criaturas São mono Né Que Pra você fazer qualquer habilidade ativada dele Você precisa virar Ele, né Então se você tiver algum artefato Que paga Você vai ter que virar ele E se você virar Os artefatos Eles perdem a habilidade Não, ok É engraçado Só que aquilo, né É Não daria hoje mais Porque tanto os artefatos mono Contínuos Eles foram descontinuados Essa nomenclatura, né Vamos pra próxima Mox Poison Mox Poison eu achei incrível Tá Mox Poison eu achei incrível Custa zero Dá a mana de qualquer cor Você ganha dois marcadores de veneno Muito roubada Né Lógico Mas eu achei A ideia engraçada Eu achei a ideia engraçada Você não vai poder girar Tanta mana assim Mas nos formatos competitivos Todo mundo usaria Um monte dessa Porque, né Não é como se você Precisasse gerar tanta mana assim, né Vamos pra próxima Microscópio Microscope Paga duas Vira um Dá um surveio Aí vira Permanente Que você controla Vira um germe Em adição aos seus tipos Legal É um microscópio mesmo, né Permanente No cemitério Vira um germe Em adição aos seus outras cores E típico Tá vindo o turno Tipo Né E é isso Tipo Vira um germe Qual que é a ideia É isso Vira um germe Essa habilidade aqui Não é como se tivesse Um efeito muito bom, né Tipo Vira um bicho Zero, zero Que você não consegue Reanimar ele, né A não ser que você Queira, sei lá, né Exilar todas as Criaturas de algum cemitério E tal, né E o surveio é engraçado É engraçado É uma carta engraçada Vamos lá Luxior Ignited Luxior lembra a espada Da Elspeth, né É a espada que Que Planiswalker Pode Pode Empunhar, né Olha lá Legendário Artifact Planiswalker Equipamento Luxior Cara É um Planiswalker Artefato Por que não pode reanimar? Porque o bicho é zero, zero Você reanima Ele vai morrer Então a criatura ganha Mais um Mais um Para cada marcador Na Luxior Aí você Anexa isso Numa criatura E no menos dois A criatura ganha Mais dois Mais dois E Double Strike Até fim do turno Ou seja É um Planiswalker Que tem lealdade Um No mais um Você anexa ela Num cara Em alguém Porque ela é Nossa Cara Nossa Buguei Buguei É Você vai pagar quatro Aí você vai pagar Mais um Ela vai ter dois De lealdade E aí ela vai Basicamente Ser um Um Artefato Da dois Dois E aí você vai Colocar numa criatura E aí se você Der ao menos dois A criatura ganha Dois Dois E Double Strike Até fim do turno Cara É uma carta Com design Muito Da hora Um equipamento Planiswalker Mano Olha Seria uma pira Mas tipo Em Mihodin Que tem as coisas Meio vivas Assim né Se ela tiver Equipada Eu posso atacar ela Então em tese Sim né Em tese Sim Você pode atacar Ela porque ela é um Planiswalker Você vai atacar O equipamento De alguém É bizarro Mas Existe né Não sei Se eu colocasse Uma errada Quando ela tiver Equipada Ela deixa de ser Planiswalker Ou ela não pode Ser atacada Enfim Mas em tese É tipo Se mudassem As regras E fazessem Uma arma Viva Dessa forma A arma Sei lá Transplana A arma Acendeu A sendelha Porque meio Que arma Viva Tem Mas eu achei Legal Com o design Estranho Pra gente Mas é legal Vamos lá Wrath Of Leknith Leknith É o fim Que é o Ao contrário Eles fizeram Homenagens É o fim Que é o Aqui Destrói todas As criaturas Elas não podem Ser regeneradas Desvira Quatro Terrenos Que você Controla Ou seja É um Mes Removal De graça É o sonho Do controle Meu Deus É o sonho No deck de controle Você destrói Todas as criaturas E desvira O terreno Você fala Meu Deus Do céu É o sonho Do deck de controle Isso daqui Todo deck de controle Usaria 70 Dessa Vamos para a próxima Woser The Aspirational Custa Uma mana De cada cor Uma incolor E uma nevada Tá Quando ele ataca Se você tiver Uma energia Um sangue Uma pista Uma comida Um mapa Uma powerstone Um tesouro Foro monarca Tiver a city blessing E a dianteira Você ganha o jogo É É engraçada Mas é meio impossível É uma quest Você faz o commander Dela E tudo que dá As tokens Para fazer ela Divertidíssimo Montaria muito O commander dela Montaria muito Porque ela já É chata de baixar É uma mana De cada cor Uma incolor E uma nevada Né E aí Você tem que ter tudo Tem que ter tudo Né Mas ela é uma 1010 É uma bela De uma criatura Ainda por cima Né E é uma criatura snow Legal Legal É divertida É uma conquista De vida Né Não E ela tá aqui De uma aspirational Tá ela lá Inspirada por todo mundo Né Muito bom Vamos à próxima Terry Pim Turbo Turtle Tartaruga Turbo Duas Azul e Vermelha Flash Haste Você pode ignorar As palavras Ativar somente Como Sorcery Enquanto estiver Ativando habilidades Olha Isso aqui é forte Isso aqui é forte Por bosta Isso aqui é forte Pra caramba É Turbo Turtle É isso Entendeu Nada mais É por Sorcery Foda-se Tipo Eita Você faz Ela no Flash Né Isso funciona Com a habilidade De Planeswalker É que aquilo Isso aqui é groselha Eles não fazem questão De fazer regra Pra isso Né Mas em tese Não Por quê Porque Não tá escrito Num Planeswalker Ative somente Como habilidade Né É parte Intrínseca Da habilidade Do Planeswalker Só poderia ser feito Uma vez E com velocidade De Sorcery Mas não tá escrito Então em tese Como o Magic é bastante literal Não serviria pra Planeswalker Mas serviria pra qualquer outra coisa Que funciona Né Porque você Literalmente ela fala Você ignora as palavras Não tem em Planeswalker As palavras escritas Né Então por isso que eu acho Que se fosse ter uma regra Pra isso Né Planeswalker Não Não valeria Né É divertida a carta Divertidaça Vamos lá Stone Drake Ok Três azul e preta Voar Quando ele entra no campo de batalha Escolha um Escolha um Distrar Distrair Vira um terreno Compra uma carta E o Entral O jogador Descarta uma carta Pra cada mágica Que você conjurou Nesse turno Cara Essa é uma carta Que seria Muito 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 Boa Pra Pra ser lançada Normal Eu acho que não tem problema Não teria problema Entraria Você vira um terreno Compra uma carta Eu queria saber a referência Do Stone Drake Viu Que o jogador Descarta uma carta Pra cada mágica Você conjura Ah não Ela seria quebrada Seria uma rara De dois reais Cara Isso aqui tem potencial De descartar A mão de alguém Eu acho que o Stone É drogado em inglês É Pode ser É Realmente Stone É Stone Drake Na verdade Stone Drake É Stone Drake Né Porque Se você fizer Dois Spellzinhos De custo Zero Aqui E é É um Storm Isso aqui Né Isso aqui é um Storm Você faz o Entral O cara descarta Três Quatro Com corpo Isso aqui Jogaria Modern Cara Cinco Mano de Dia Outro jogo Já Cara Não é bem assim Não Não é bem assim Não Comandante Mano Black Yalgmoth Vamos pra próxima Riniseire Inseparáveis É o Gato Cachorro Né Já existe O Comandante Gato Cachorro Agora estão juntos Né E aí custa Verde Verde Custa Naya Meio zoada Aqui né Todos os gatos São cachorros E adição Seus tipos Todos os cachorros São gatos E adição Seus tipos E o gato E cachorro Que você controla Tem haste Perfeito É Inseparável Né Mais inseparáveis Ainda Né Que agora Tamo junto Mesmo Né Sim Tinha um desenho Chamado Cat Dog Virou Cat Dog É exatamente Isso É Aqui tá Engraçadíssimo Né Esse Comandante Rodaria muito Comandante Né Muito Muito Vamos lá Pokéi The Scaliwog Azul e vermelho Tem ameaçar Se você fosse rolar uma moeda Ao invés disso Rola um dado 1 e 10 é cara E 11 e 20 é coroa Aliás 1 e 10 é coroa E 11 e 20 é cara Ok Continua contando Com rolar o dado Mas não Se você fosse rolar um D20 Ao invés disso Você rola uma moeda 1 É Olha lá O coroa O coroa é 1 E o cara é 20 Caramba Nossa Você vai Meu Deus Você vai ter que rolar Um monte de dado Aqui Ah não Nossa O dado só dá 1 e 20 Nossa O dado só dá 1 e 20 Isso aqui é insano Isso aqui é insano O dado só dá 1 e 20 Meu Deus Todos os decks de rolar dado É 1 e 20 Caramba Pode brincar esses dois efeitos Na mesma instância Você já pode fazer um dado Virar uma moeda Que vira um dado Que no caso Não necessariamente Não necessariamente Ele fala basicamente O efeito de substituição aqui Essa segunda aqui é um assalto Virou e eu guiou É bem isso mesmo Vamos para o próximo Narod The Beige Flower É É a zoeira com o Doran A flor Beige Custa Esper É o Doran Do multiverso Cada criatura Dá dano de combate Igual ao seu custo De mana Em vez do seu poder Que bagulho Bizarro Cara Que bagulho Bizarro Mano As aplicações Dizem são muito Esquisitas Cara As aplicações Dizem são muito Esquisitas Socorro Os elementais Meu Deus Né mano Affinity Nossa senhora Ia moer muito Affinity Né Né Os elementais Se você fizer os elementais E der um cheat Nele Tá batendo 4-5 Né Meu Deus Cara Deck de Eldrase Não Porque os Eldrase Normalmente Eles tem o custo Maior Pelo menos Os Eldrase Mais fracos Os mais fortes Aliás O custo é maior Mas Affinity Meu irmão Urra Urra Affinity Caralho É ficha Não dá dano Né Engraçado Engraçado Vamos lá Modders Yamazaki Lembrando Tem os irmãos Yamazaki De Kamigawa Né Que são duas cartas Que são lendárias Mas você pode usar dois Tá Aí as duas Quasquer Vermelha E branca Ele tem Partner Com ele mesmo Quando ele Entra em campo De batalha O jogador Alvo Pode colocar As mães Yamazaki Na sua mão Vindo do Grimório Embaralha Um deck de commander Pode ter Duas dessa carta E eles podem ser O seu comandante Ok Beleza né Enquanto você tiver Exatamente duas mães Yamazaki A lenda De regra Não aplica ela E os samurais Que você controla Ganham dois dois E tem vigilância E haste Você vai botar Duas cartas Dessa Elas tem Partner Com ela mesmo Você baixa Uma Puxa a outra Se tiver As duas Os samurais Ganham dois dois Vigilância E haste Meu Deus Que incrível As duas Podem ficar Na zona De comando Aí Foi engraçado Aí eu curti Aí eu curti Aí foi engraçado Demais Meu Deus Os caras Tem muita imaginação Vamos para a próxima Vamos para a próxima Lutre A lontra Do pauper É porque ela foi banida De tudo né Vamos lá Três Existe Companion Se o seu deck Não tem Nenhuma carta Que com Prateado Dourado Laranja Ou purple Símbolo purple Símbolo púrpura De expansão Que é igual Às de Time Shifted Você pode usá-la Como companion Ou seja Se ela for pauper E quando ela entra No cano de batalha Você descarta Sua mão E compra Três cartas Os caras Botaram ela No pauper Beleza Mano É companion Se você jogar Pauper É o companion Do pauper Ai Caralho Muito bom Vamos lá Jund Den out Né Ou seja Junda ele fora Custa jund E aí tem Retrace Retrace Aqui ele fala aqui Desculpa Não tem Não tem espaço Pro reminder test Não tem espaço Retrace Você pode conjurar Do Grey Se você descartar Um terreno E aí escolhe Uma randomicamente Cria uma cópia Da carta Você pode conjurar A carta Sem pagar o custo De mana Aí é um Abrupt Decay Ou um Blightening Ou uma Bloodblade Elf Ou um Lightning Bolt Ou uma Line of the Veil Ou um Turbogorff Tudo carta Que jogou No jund Isso é muito Incrível Três mania Faz alguma Merda Do jund Com certeza Não Nem precisa Quatro Man Porque o Retrace Já faz Os rolês O Drus É pegar Três mania Por um Raio Triste Três mania Por um Raio É triste É o ruim Daqui Vou para a próxima Ishi of the Steak Cult Não peguei a referência Duas E Sultai As nagas E as serpentes Que você controla São cobras A gente vai fazer Rata disso Para ser verdade É A galera reclama Muito que Naga e serpente Não era antes Nem agora são Tá E é As cobras Que você controla Não tem Daunt Hum Death Touch Poisonous 2 Uma criatura Com Daunt Não pode ser bloqueada Por criaturas Com poder 2 Ou menos Quando uma criatura Com Poisonous 2 Dá dano de combate Ganha 2 marcadores Ah Legal É um 2 Barra 5 Né Pode ser bloqueada Por criaturinha É É uma carta divertida Todo mundo virou Snake Né Das nagas e serpentes Legal Legal Nada insano Mas é legal Para a próxima Glimpse The Unthinkable É Essa aqui É uma brincadeira Com uma carta Que chama Glimpse The Unthinkable Que é Vislumbre do Inimaginável Aí eles fizeram Como se fosse Um nome Né Colocaram uma vírgula Glimpse The Unthinkable E a imagem Tá lá Glimpse The Unthinkable É essa carta aqui Pronto Só para aí Glimpse The Unthinkable Só que aqui É o vislumbre Vislumbre ou Inimaginável Né E aqui é Vislumbre Ou Inimaginável Custa 4 humanas Ele tem Não pode ser Alvo de mágica Habilidade Ele não pode ser Escolhido E O nome Glimpse Não pode ser Escolhido Porque ele é Inimaginável Ele não pode ser Escolhido nunca Ele tem Shroud Ele não pode ser Alvo de mágica Habilidade De ninguém Cara É muito incrível Mano Essa aqui É muito engraçada Essa é engraçada Vamos para a próxima Flood Gunk Guardian Três preto e verde Quando ele Ou outra Lesma Gosma Fungo Ou mutante Entra no campo de batalha Sob seu controle O oponente Embaralha Três Gunks No seu grimório O Gunk É uma Sorcery Sem custo de mana Que tem Reciclar 4 Não Total Slay the Spire Total 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 Você manda o Gunk Para o deck Que o Slay the Spire Tem um monte De mecânica Desse tipo Quando o cara Te dá dano Ele embaralha No seu deck E umas cartas Que não vai nada Não faz nada E aí você fica Você compra elas E tipo ok Você pode reciclar Elas por 4 Para comprar uma carta Não é bom Mas Para você tirar do deck É só assim Legal Legal Don't worry about it Não se preocupe sobre isso Ok Custa qualquer Simic Encanta uma carta Na sua mão Essa hora Fique em campo de batalha Se você jogar a carta Encantada Ou ela sai Sai da sua mão Você coloca a hora No cemitério Aí a carta Custa uma menos Quando você conjura A carta encantada Você copia Olha É uma carta Que tipo Ela mecanicamente É impossível De fazer A não ser se ela Foi alquime Porque você não pode Encantar nada Que não Não seja Numa zona Não pública E a mão Não é pública Mas Vai que pode mudar Vai que mude Divertida Vamos para a próxima Vamos para a próxima Nossa Aranhas Aranhas Verde Caramba É bem isso Vai fazendo Mana Verde Na arte É muito legal Nas bichinhas E tal Vamos para a próxima Chate Chatezuki Sabe E as criaturas Com o Bending Que você controla Custa duas a menos E quando duas ou mais criaturas Atacam Assim Em bando Cada criatura Naquele bando Ganha mais uma Mais uma Até fim do turno Para cada criatura Naquele bando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tipo Isso aqui é uma confusão Tão gigante Que é melhor Vocês nem pensarem Tipo Bending já é uma merda Né Aí dando mais um Mais um Para cada criatura No bando Socorro Socorro Tipo Por isso eles nem explicaram Mano Pergunta por aí Foda-se Pra quem não sabe Bending é o seguinte Olha o tamanho Olha o tamanho Da regra de Bending Tá Bending basicamente Quando você ataca Com uma criatura Que tem Bending Uma ou mais criaturas Que tem Bending É Você pode Transformar isso Como se fosse Uma criatura Zona só Ok Tipo Todas as criaturas Com Bending Mais uma Elas podem estar Como se fosse Uma criatura só Qual que é a vantagem Disso? Nenhuma Tá Nenhuma Nenhuma vantagem Disso Nenhuma Porque você bloqueia Todo aquele bando Com um bicho só Ah tio Mas se uma tiver Atropelar Todas o bando Tem atropelar Meio que você consegue Só que a regra É tão fora da casinha Tá Que é melhor Vocês nem pensarem Muito nessa Tá gente Tá Olha lá Você divide o dano E outra coisa Você que Ao invés do bloqueador Se você estiver bloqueando Ao invés de ser o atacante Que define o dano É você que define Então pelo amor de Deus Esqueçam isso Essa é muito boa Anax Se mede Que naios E tiro É tipo A galera Custo a mana De cada cor E o incolor Nem tiro Não tem preto Não Iniciativa Vigilância No heróico Quando você conjura Uma mágica Que né Dá ele Dá alvo nele Você compra uma carta Cada jogador Pode colocar um terreno No campo de batalha Depois cada oponente Que não fez isso Compra uma carta Basicamente eles emendaram tudo A Anax Se mede Com Knaiz E tiro E fizeram a habilidade Inteira Só pra eles Muito bom Muito bom Eles emendaram Todo mundo Seria o senhor Comandante da hora 3-8 No heróico Você compra uma carta Todo mundo coloca Um terreno No campo de batalha E cada oponente Que não fizer isso Compra uma carta Da hora Da hora Vamos para a próxima Essa aqui Eu achei maravilhosa Renny 1 Né Você lendo a primeira vez Você fala Nossa É meio merda Até você sacar Que é um terreno Planeswalker Você baixa de graça Com lealdade 1 Né E aí No mais 1 Ela ganha a vira Você adiciona uma mana verde Até o fim do turno Ou seja Você tem que dar um mais 1 De lealdade Pro terreno girar mana No menos 1 Você faz o esquilo E no menos 4 Você ganha emblema No início do sofá De pé combate Você ganha Uma mana verde Para cada criatura Que você controla Muito divertida Essa Poderia ser Uma carta real também Poderia ser Uma carta real Porque é um Planeswalker Muito É Raio no seu terreno Não Vou atacar o seu terreno É isso Vou atacar o seu terreno É nóis O cara faz Mana ring Tipo Mana guide Estou batendo no seu terreno Pum O cara toma Um sinkhole De cara Por isso que eu falei Ela tranquilamente Podia ser uma carta Porque ela não é muito boa Você liga Não é que ela fosse Sensacional Vou para a próxima Essa é muito engraçada Porque tem O werewolf O lobisomem Essa daqui seria Were que Lobo que Né Aí Três monasquais Querem uma verde Ele é um lobisomem Aí tem o denbound Que ele pode ficar virando E quando ele entra No campo de batalha Você pode zilar Uma criatura Do seu gravel da mão Se você fizer isso Essa carta Vira a parte de trás Daquela criatura Tá E a parte de trás Tem night bound Se você zilou uma carta Dessa forma Você compra uma carta Ou seja Se ele entrar Ele vira a cópia Da parte de trás Né E Com night bound É um clone É um clone Lobisomem Tipo já é complicado O suficiente Né mano Night bound Dei balde Socorro Né É a carta Exilada Vira a parte de trás Exatamente É bizarro Aí você tem Né É um clone Que você Né A parte de trás Vira a carta Que você exilou Né mano É bizarro Para a próxima Teferi Druid of Argot Cara Essa carta De uma gelinalidade Maravilhosa Por quê Porque vamos lá Eu não lembro O nome da criatura Teferi Nem vou procurar Mas basicamente O seguinte Quando você lê O Teferi Você meio que Não entende Por que Aquela carta É uma carta azul Né Porque o texto Do Teferi É exatamente Esse texto As criaturas Que você controla Que não são Do campo de batalha Tem flash E o oponente Pode conjurar Não pode conjurar Mágicas Só pode conjurar Mágicas Como sorcery Só que o Teferi É 3 azuis E tem muito mais lógica A carta Ser uma carta verde Né Então eles refizeram A carta como verde Só pelo huê Porque tem toda A lógica do mundo Ser assim Vamos pra próxima Starting Town NPC Essa daqui É muito engraçada Porque assim É Isso daqui É aquele É aquele Personagem De RPG Da primeira cidade Né Isso que eles quiseram Reproduzir Né Custa duas E uma verde Cada criatura Na sua mão Tem Uma sorcery Né Tem ó Paga duas manas A sorcery Chamada Fetching Herbs Né Com Ganha 2 de vida Né Você pode conjurar Ela com uma aventura Por 2 Você exila E pode conjurar Ela com uma criatura No próximo turno Né Em algum outro turno Do exílio E cada criatura Que você conjurar Do exílio Entra no campo de batalha Com o marcador Mais um Mais um Adicional Ou seja Né É como se você Estivesse começando Na quest Né Você pega Começa primeiro Pegando ervas E tal Né Fazendo loot Zinho Pra depois Ir né Pra aventura Muito bom Muito bom Vamos pra próxima Spuzzling Strategist Tá Três manas quais Querem uma verde Spuzzling Advisor Você faz Todas As escolhas Pros spuzzles Que você controla Eu não tenho ideia O que é um spuzzling Alguém sabe Qual que é a referência Disso aqui Eu não tenho ideia Ou é a piada Tá aqui mesmo Né Que ele é um advisor Então você que faz A escolha Né Enfim Se a piada Foi engraçada Eu perdi Né Tipo Tio Vini Piada Né Perdi a referência Um cosplayer Questing cosplayers Né Claro que você nunca Falou de famosos Spans Não Nunca ouvi Qualquer verde Quando ele entra No cano de batalha Você vai criar Uma rola Quest Né Anexada A criatura Você controla Se você controla Outra rola Né Você parou no grave A criatura Tem todas as habilidades De uma Questing beast Você baixa Isso daqui Uma criatura Vira uma Questing beast Legal Legal Você transforma o bicho Em Questing beast Aliás Down Né É isso aí É a rola Da Questing beast Vamos pra próxima Plant a sapling Plantar uma mudinha Custa uma mana E ela é uma sorcery Só que ela tem Uma aventura Tá A aventura dela é Procura no seu grimório Não É double faced Na verdade Na verdade Ela é double faced De um lado Ela é Procura uma lente básica Revela Coloca na sua mão E embaralha Essa mágica No Nossa Embaralha essa mágica No grimório Transformada Caraca Cara Que design legal Mano Você conjura a mágica Depois você transforma ela Embaralha ela no deck Né E aí Uma mana Aí você não pode Conjurar essa mágica A não ser que você Tenha sido transformado Na parte da frente E aí o poder resistência Dele igual ao número De terrenos que você controla Cara Que cara Que design incrível Se existisse um rolê Assim seria muito legal Você conjura Aí transforma Né Você transforma E põe no deck E você só pode conjurar A parte de trás Se ela vier Se ela já tiver sido Transformada com o spell Mano Que legal Cara Cara Que legal Ah Para Para propósito De playtesting Né Coloca Coloca ela No No seu sleeve Ao contrário Né Muito legal Mano Na verdade Essa daqui Ele fala Para fazer Só virar ao contrário Mas essa daqui Se ela fosse Se ela fosse uma carta De verdade Com frente e verso Seria muito da hora Seria muito da hora Vamos para a próxima Ah Semeamento De farixiano Duas quais querem Uma verde Ela entra no canto de batalha Com o marcador Mais um Mais um E aí tem Proliferai Proliferate link Dano causado Para essa criatura Causa você Proliferar Aquela quantidade De vezes Você prolifera Antes de checar O dano De letal Das criaturas Caralho Mano Caraca Cara É um life link De proliferate Né Proliferate link Ou seja Se você Der um de dano Ela vai dar Proliferar na galera Né Depois ela vai dar Dois E você vai proliferar Duas vezes Mano Isso aqui é muito roubado Nossa Isso aqui é muito roubado Isso aqui é Insanamente roubado Penumbra Umbra Homem verde Criatura Quando ela é colocada No cemitério Vindo de campo de batalha Você vai criar uma token Que é uma cópia Da criatura encantada Exceto que a criatura Que a token É preta E tem umbra armor Hum Se ela é colocada No grave Ela tem umbra armor Isso é legal Ou seja Você vai destruir ela Você vai criar uma cópia Da criatura preta Caralho mano É forte isso aqui É forte isso aqui Ao invés de destruir o bicho Você vai criar uma cópia dele preta Caralho Isso aqui é muito forte Mano É penumbra Umbra A piada tá aí Naturalize 2 Isso aqui é muito engraçado Qual que era e ver Destruir artefato Encantamento Emblema Ou Gameplay tracker O que é um Gameplay tracker Né São coisas que você usa Pra te ajudar Tipo Dungeon City Blessing Monarca Quando você destrói O objeto A designação É removida do jogo Ou seja Você perde a benção da cidade Você perde a dungeon É um super naturalizar Pô foda-se Você não tem mais dungeon Pô Da hora Mindred tower shell Uma verde Encantar criatura A criatura tem Travessia edilha E Quando essa criatura Ataca Exila ela E A tower shell Retorna ela no campo de batalha Sob seu controle Virada e atacando No início do próximo Declaração de atacantes No seu próximo turno E retorna ela Pro campo de batalha Sob o controle Do seu dono Na questão da criatura É Tinha um bicho Que fazia assim Quando você atacava Uma tartaruga Você exilava ela Aí depois No início do combate Do próximo turno Você voltava Ela atacando Era uma tartaruga Que demorava para chegar Bem forte Mas isso aqui É um encantamento Que faz a mesma coisa Vamos para a próxima Keeper of the crow É uma adventure Custa 2 e L Ele só pode ser pago Com uma mana De uma fonte lendária Que da hora Que da hora As outras criaturas lendárias Que você controla Ganham mais um Mais um E tem indestrutível Pô legal hein Legal cara Legal né E aí a aventura É a criatura Que você controla Se torna Um nobre lendário Em adição Dos seus tipos E ganha Vira Adicionando uma mana De qualquer cor Compre uma carta Então você paga 3 antes né Para deixar um bicho lendário E dork E aí depois Você faz a coroa Legal Muito bem Muito Muito massa Design desse aqui também Muito massa Design Vamos para a próxima Glade Of the pump Of the pump spells Duas quaisquer Uma verde Você É um terreno Que você tem que pagar 3 Para baixar É um terreno Que você paga 3 para baixar Beleza Quando ela entra no cano de batalha Até uma criatura Ganha 2 2 E atropele até o fim do turno E vira Ela ganha 2 de mana Cara eu sou totalmente A favor De terreno Que tem custo de mana Para baixar Totalmente a favor Ela pega o seu Land drop E você tem que baixar Mas ela é um puta De um terreno foda Nossa Eu sou muito a favor De terreno que baixa Nossa Muito Dá para pegar com Crop Rotation Não Porque você tem que pagar O 3 Para dar play Apesar que é como Land drop Só né É Dá para pegar Como Crop Rotation É Ela é roubada Para caralho É Só no play Do land drop Normal Vamos para a próxima Favor Disaster 4 e verde É um pirata elemental Tem alcance Quando entra no cano de batalha Ou é virada de face Para cima A criatura ganha XX até a fim do turno Onde X É o poder dele E tem o Negamorp O que é o Negamorp Você pode conjurar Ela com face Virada para baixo Por 3 Você vira Ela Pelo custo Negamorp Colocando o marcador Menos 1 Menos 1 Nela Ou seja Não é o Mega É o Mega Ela vem pior O Mega Vem com o marcador Mais um Mas ela Vem com o Menos 1 Menos 1 É Meio merda Mas valeu 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 a brincadeira O Flavor Disaster Mesmo Denical Mona Verde 2.1 Ela tem o Grazing Types As criaturas Entram no campo De batalha Com 5 Marcadores De leite Para cada Floresta Ou planta Que você Controla É nóis É nóis É isso aí Perdi a piada Também É um marcador De leite Muito leite E planta Não é uma vaca Ok É isso Deve ter algum Trocadalho Engraçado Aqui Que eu só não Peguei E também não deve ter Seu tão engraçado Assim Vamos para a próxima Decolossal Dreadmall É um vídeo Muito famoso No Youtube Se eu não assistir É coisa de zoomer Decolossal Dreadmall 4 e 2 verdes Atropela Você pode conjurar Criaturas A sua mão Como se elas fossem Colossal Dreadmall Perfeito Perfeito Né Todo mundo É colossal Dreadmall E é isso aí Tá tudo bem Se não tem uma carta De Alckmin Acho que não Beauty Bear Isso aqui é engraçado Qualquer verde Tem Legacy Durante o deck building Circula Qualquer número Dos seguintes Né Você pode Gastar um ponto De graça Para cada dois pontos Gastos Ao invés do primeiro Aumenta o custo De mana Dessa carta Para Ou seja Ele é um urso Montado Beauty Bear Basicamente isso É um brinquedo Né Aí um ponto Você coloca Flash Death Touch Alcance Vigilância Ou Ward Ou seja Tem um ponto De graça Né Aí você pode Colocar 2,2 Flash 2,2 Death Touch E tal Aí se você Colocar dois pontos Aumenta o custo Dele Né Aí ele vira Adiciona a mão De qualquer cor Aí três Você coloca mais um Mais um Mais zero Dois Né E quatro Quando essa criatura Entra Compra uma carta Aí você vai aumentando O custo dela Engraçado Engraçado Nada insano Mas é engraçadinha Se você fazê-la Três Três Por três Manas Você tem que gastar Três Nossa senhora Horrível essa carta Horrível Horrível Horrorosa Vamos para a próxima Dá para marcar várias vezes O mesmo Sim Só que Para cada ponto Cada ponto Each Essa daqui é each Essa é each Essa dá uma vez Até porque Não acumula Mas para cada ponto Extra Você tem um ponto Né Olha lá Para cada dois pontos Que você gastar Além do primeiro ponto Você aumenta o custo dela em um Então tipo Você pode fazer ela 2-2 Né 2-2 Dork Ou você pode fazer Ela sem pagar custo É Você pode fazer ela Três Mana 2-2 Três Mana 3-3 Você pode fazer ela Faz ETB Compra todo 20 Usa show Não só que é uma só Faz ETB Compra 20 Usa show É Dá para você fazer Alguma coisa Mas aí você tem que fazer Um custo gigante É Dá para fazer com show Etel Olha o Myths Querendo quebrar a carta De Alckmin Caralho Myths Zona of Flame 4-3 Vermelhas Encanto Uma zona Campo de batalha Command Zone Exílio A pilha São zonas compartilhadas Cada jogador Tem o seu próprio cemitério Mão E Grimório Quando uma ou mais cartas Entram ou saem Da zona encantada Dá um de dano Em cada oponente Cara Que carta engraçada Mano Que carta engraçada Velho Sem cantar Zona Mano Pô Isso dá um Dá um Dá uma Uma quantidade De cartas De possibilidades Imensas Que dá para você fazer Nossa Muito engraçada Essa carta Gostei Para caralho Vamos para a próxima Worm Holy Warp Duas e vermelha Exílio Criatura Que o oponente Controla Aquela jogadora Revela cartas Do seu sideboard Randomicamente Até revelar Uma non-end Ele conjura Sem pagar o custo Mano Essa jogaria Modern Pra caramba Você imagina Brother É nóis Muito bom Muito bom O ótimo Encantar a pilha O problema é de Encantar a pilha Que você leva A dano também Porque a pilha É compartilhada Isso aqui é legal Você exila Uma carta Para pegar Uma do sideboard Do oponente E ela foi pensada Porque se não Você falasse Se eu pôr só Uma em Haku No meu side Não, não dá Não dá Vou para a próxima Voslow Spaceship Qualquer duas Vermelhas Spaceship 6 O que que é Será que eu estou Indo no campo de batalha Com 6 marcadores Se dano Forcedado a ela Você remove Aquela quantidade De marcadores Ao invés disso Habilidades Essa habilidade É ativa Enquanto você tiver A quantidade De marcador Mais um Mais um Tá Você paga Truster 6 Voar Lasers 3 Quando ele Ataca Dá um de dano Em qualquer oponente O que que é o Truster 6 Da mano Aí se tiver Se tiver Alguma piada Legal Eu não sei O que é um Truster 6 Deve ter Alguma piada Interna E é engraçadinha Boba carta Se tiver Se tiver 6 Marcadores Tem voar Ah Pode crer Aí é legal Legal Ela vai perdendo Pedaço Ah entendi Boa Vamos lá Toddlers Rage Essa aqui Boa Qualquer Área vermelha Tem flecha Encanta criatura A criatura Tem mais 2 Mais 1 E tantrum Né É igual Atropelar Mas bloqueando Cara Isso aqui Dá bug Né Isso aqui Dá bug Né Se você Levar o dano E tiver dano A mais Você dá dano No oponente Né Toddler's Rage Isso aqui É referência Grande Essa eu conheço Snap Judgment Ó o Thanos 4 vermelha O jogador Que ganhar Esse jogo Ganha também A partida Cara Essa carta É bizarra Porque basicamente É o seguinte Ele dá uma observação Aqui O jogador pode Conceder o jogo A qualquer momento Tá O game Né No caso O round Ele pode Né O round Termina Enquanto Se o round Terminar Enquanto Essa marcha Estiver na pilha Ele não Não resolve Ou seja Se alguém Conjura Isso daqui Você tem opção Ou você perde O jogo inteiro Ou você perde Só aquele round Né Você concede Em resposta Né Cara É roubadíssima Essa carta Nunca poderia ver jogo Nem a pau Né 5 mana Ganhei o round Né Tipo Foda-se Ou o jogo Né Vamos para a próxima Hieromancia 101 Uma vermelha Ela dá 1 de dano Em qualquer alvo E ela tem Ensinar Aí você Exila essa carta É Ensinando uma criatura Que você controla Tá Enquanto Ela estiver É Exilada Né Aquela criatura tem Vira Copia Criatura exilada E o custo dela É o custo de Tite Legal Eu gosto Esse tipo de carta Né Você dá 1 de daninho É tipo O cifrar Né É tipo o cifrar E aí você Né Você pega E Exila ela Né Gostei Gostei Plenis Pleniswalker O dano O dano O dano diminui A lealdade A A resistência Né A resistência Não 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 Fica Não Renova No final do turno E Não pode bloquear E tem as habilidades Ok Você vai trocar uma criatura por Mais um Condicionando as mãos vermelhas Menos 1 Exila a carta Pode jogar nesse turno E Menos X Dá X de dano em qualquer alvo Vira uma Xandra Né Vira uma Xandra Basicamente isso Gostei muito dessa carta Gostei muito dessa carta Você transformar alguém em Pleniswalker É muito divertido É muito divertido Gostei Design massa também Vamos para a próxima Imerstrun Battlefield Imerstrun é uma área lá de De Calvheim Né A área dos Dos mortos vivos Lá dos demônios Não sei Encantamento do tipo Reino Qualquer área vermelha As criaturas hospedadas Ganha 2x0 tem Haste Tem Host Host é Da Host De uma criatura Nesse Nesse Ah Você abriga ela no reino Cara Que divertido Você baixa Ela transforma em um reino Sabe Cara Isso aqui É Spellfire Cara Porque Spellfire É os reinos Né Os reinos Dão efeito Para as criaturas Né Os bichos Na verdade Aí você paga 2 Para uma criatura Ficar hospedada Né Você paga 2 Para ela ganhar Esse efeito Legal Legal É um tipo De encantamento Interessante Né Ele fica No campo de batalha E você paga Para ela fazer parte De um determinado reino Olha só Que design legal Né Divertidão Vamos para o próximo Goblend É uma montanha goblin Né É uma montanha É basicamente É igual A Dry De Arbor Né É uma mágica Afetada por Somana É afetada por Jogo de Invocação E vira da Ona Vermelha Né E ele não pode bloquear É isso É nóis É um 2-1 Uma criatura de graça Por 2-1 Porra É bom Né É bom Né Bom Vamos para a próxima Plinking Lissed Lissed é um tipo de criatura Que existiu Que era Era basicamente Os primórdios Das criaturas Encantamento Né Criaturas Encantamento Com Com habilidade Lá aqui Você pode colocá-la Como criatura Que eu esqueci o nome Agora Tá Qualquer Vermelha Aí você paga Ele perde Essa habilidade E vira uma criatura Encantamento Que diz A criatura Ganha Flanquear Ao invés Tá Nossa senhora Bestou Exato É Basicamente Ele vira Um encantamento Com A essa criatura Ganha Flanquear Tá Aí você move Ele Naquela criatura E paga Uma vermelha Para ele Voltar É um bestou Tá Você vira ele Ele vira A criatura Ganha Flanquear Se você pagar O vermelho Ele sai Da criatura É meio Que um bestou Flanque Lissed Legal Legal Lissed é um tipo De criatura Muito bacaninha Tem alguns Vários tipos No Magic Então Os Lissed São velhos Mas essa aqui É nova Dwarven Confluencer Duas e vermelha Vira Destrói Um terreno No Token E aí O seu controlador Ganha Uma Mana Confluência Caralho Bicho Isso é Forte Pra cacete Vamos consertar A base de mana Vamos Vira ele Tô rampando No vermelho Mira um terreno Indestrutível E é nóis Ganha uma Mana Confluência É boa Pra cacete Isso aqui é Isso aqui é bruto Eu vou Próximo Boulder Jocker Duas vermelhas E um D D é um Land drop E aí ao invés De você baixar Um terreno Você troca ele Pra apagar o D Muito legal Também Tá O design Quando ele Ataca Você pode Pagar O land drop Se você Fizer Isso Você vai Fazer Um Constructo 3-3 Chamado Boulder Que é Pedra Vireira Atacando Sacrifica Essa token Início O próximo Endstep Bicho É uma Carta Forte Até porque Você não Precisa De tanto Land drop Assim Paga 3 Não Baixa A land No próximo Turno Você ataca Foda-se A land Que você Vai baixar Né Divertida Gostei Do D Vamos Pra próxima Boat Fire Da Doide Dane Qualquer Alvo E tem Flash Forward Você pode Conjurar Essa mágica Do exílio Pelo Seu custo Flash Forward E aí Você coloca Ela No fundo Do grimório Legal Se ela Tiver Exilada Você pode Conjurar Do exílio E bota No fundo Engraçado Engraçado Divertida Bolshek Dragon Cinco Manas Quais Querem Uma Vermelha Double Breaker Double Strike Ha Isso aqui Tá zoando Algum Yu-Gi-Oh Né Yu-Gi-Oh Não Pokémon Ou Sei lá Digimon Né Por causa Do que Double Breaker Double Strike Deve ser Digimon Né Quando ataca Essa arquitetura Ganha mais um Aí eles apagam mil Pra cada Fire Red card No grave Forte E o Armored Dragon Certeza que é Digimon Uma coisa do tipo Assim Enfim Algum jogo desses Malucos Aí Que Trabalha com Milhares Ao invés de um Dois Três Só pra Só pra Atrapalhar Conta Vamos Pra Próxima Star Kicker Parece que é do Elmah Deve ser Qualquer Vermelha Tem assist Kicker Não Mano O Kicker Tá muito Engraçado Agora Né Você E Outro Jogador Pode Gastar Mana Pra Pagar O Kicker Beleza É um Orque Atleta Quando ele entra No campo de batalha O seu time Pode passar a bola E aí Se ele for Kickado As criaturas Do seu time Ganham mais um Mais um E race Até o fim Do turno Para passar a bola Um jogador Do seu time Dá uma permanente Ou uma carta Da sua mão Pra outro Jogador Do seu time Passa a bola Ah mano Isso aqui É engraçado Vamos lá Isso aqui É engraçado Você me Completou Só que o Complete É aquilo É o Complete De De Completação É o Trocadilho Qualquer Duas Pretas Se sua Vida É maior Do que 10 Ela vira 10 Para o resto Do jogo Seu total De vida É 10 Você ganha Um emblema Com Pague 2 De vida Adicione Uma mana De qualquer Cor No início Do seu Upkeep Você compra Uma carta E perde 1 De vida É você Me completa É você Me dá Completação Né Cara Cara Isso é forte Mas é arriscadaço Né É arriscadaço Tem que arrumar um jeito De ganhar a vida De qualquer forma Aqui né É bonita É bonita Cara Bonita Eu vejo Isso aqui Jogando Né Mano Vamos lá O diário Do Yogmó 3 Que é Esquerre Preta Aí você vira Paga 2 De vida Adiciona Duas Manas Pretas Você pode Conjurar Mágicas Do seu Cemitério Apenas Manas Produzidas Por habilidades Que causam Você perder Vida Pode ser Conjuradas Para fazer Mágicas Dessa forma E se uma Carta For para o Cemitério Vindo de qualquer Lugar Você exila Caralho Mano Isso aqui É legal Bota umas Penland No rolê Bota umas Penland E pode Conjurar Mágica Do Grave Legal Massa 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 E ele gera Mana Massa Legal Bacana Vamos lá Topher Keeper Of The Full Grip Qual Que A De Preta Quando Você Contra Uma Mágica Quando Uma Mágica Você Controla A casa Você Ganhar Uma Vantagem De Cartas Cada Oponente Perde Dois De Vida Você Ganha Carta de Vente Cada Vez Que Uma Mágica Resolve Você Acaba Tendo Mais Cartas Relativas As Seus Oponentes Do Que Antes Divination Anerilate Wrath Of God Caramba É Qualquer Mágica Ou Border Advantage Então Toda Vez Que Você Fizer Alguma Coisa Que Você Tem Mais Cartas Que O 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 Sim 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 Boa Boa Faz eles Perdedores De Vida Boa 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 Engraçado Engraçado TLDR Duas Pretas Exile Uma Criatura Que Se Tem Uma Criatura Que Tenha Qualquer Habilidade Que Não Sejam Keywords Voar Proteção E Partner São Keywords Olha A Regra 702 Land Fall Scry Não São Keywords Eles São Habilidades Uma Action Habilidade E Uma Action Tem Uma Diferença Enfim Você Tem Que Olhar A Regra 702 Para Ver O Que É Keyword Pinch Max Stingbut 12 Preta Tem Death Touch Quando Ele Dá Dane De Combate Ao Jogador Conjura Uma Carta Chamada Morte Of Death Stings Aleta Stings Ou Stingshot Da Sua Mão E Revela E Conjura Trata Elas Como Se Fossem Cartas Death Of Thousand É Uma Carta Que Dá Né Down De Dano Se Tiver Mais Carta No Que O O O O Pode Retornar Ele Para Sua Mão Ou Se Lá Vai Ficar Zoando Um Monte A Outra É Let Sting Adicional Mais Um Mais Um Destrói Uma Criatura E A Outra Sting Shot Vamos Ver Essa Daqui Coloca Três Marcadores Menos Um Mais Uma Criatura Com Voar E Ciclar Divertida Divertida Ah Não Não Nossa Senhora Socorro Que bobagem Aqui É Pinchback Sting Butt Vamos Lá Odrick Lunar Marques Ou Ou seja O Odrick Virou Tudo É O Odrick Na Verdade É O Odrick 12 Início De cada Combate Criaturas Que você Controla Ganham Bending Se uma Criatura Controlar Bending O Mesmo Era Para Chandon The Void Fear Flank Horse Shipping Ingestion Land Walk Shroud Tantrum Wither E Habilidade Ativada Sacrificante Se eu Não Mano É Colora Ou seja Ele usa Ele Pega O Que que é Tantrum É a Mesma Coisa Que Atropelar Mas Para Defesa É Assim Que está É a Mesma Coisa Que Atropelar Mas Para Defesa Só Vi Uma Criatura Com Wither Louco Em Lauren Você Não Jogou Lauren Então Lauren Tinha um Monte Legal Bacana Bacana É A Brincadeira Com Wadrick Esse É Wadrick The Many Deeds Of Benzeloc Uma E Preta É Uma Saga É O Tanto É Robô Da Robots Exila Uma Saga Do Cemitério Copia O Seu Custo 1 Exila Outra Uma Saga Do Cemitério Copia O Capítulo 2 Exila Copia O Capítulo 3 Ou seja Sem outra Saga No Cemitério Essa Porra Não Faz Nada Muito Bom Magos Isso Aqui É Uma Zoeira Com A Chains Of Mephistopheles Que Tem Até O Organograma Aqui Se Um Jogador Fosse Comprar Uma Carta Exceto A Primeira Que Ele Comprar Em Cada Um Dos Seus All Steps Aquele Jogador Descarta Uma Carta Ao Vés Disso Se Aquele Jogador Descartar Uma Carta Dessa Forma Ele Compra Uma Carta Se O Jogador Não Descarta Uma Carta Dessa Forma Ele Mila Uma Carta É Basicamente O Contrário Da Chains Of Mephistopheles Cada Vez Que O Jogador Comprar Uma Carta Ele Deve Primeiro Descartar Uma Carta Da Sua Mão Se Não Tiver Carta Na Mão Mila Uma Carta Tá Em vez De Comprar Esse Encantamento Enfim Basicamente A Ideia Da Chains Of Mephistopheles Tá Só Que Ao Contrário Não É A Mesma Coisa Da Chains É A Mesma Coisa Da Chains Of Mephistopheles É O Magos Do Chains Só Que Tá Escrito De Uma maneira Certinha Né Vamos Para Próximo O Outro Contrato Da Liliana Vamos Lá É Uma Carta Double Faced Tá Quando O Outro Contrato Da Liliana Entra Cando Batalha Você Compra Três Cards Perde Três De Vida Se Você Fosse Perder O Jogo Ao Vez Disso Você Exila Esse Contrato Retorna Ele Transformado Tá E aí É um Dead Minion Você Ah Tá Sigo Lealdade Você Não Pode Perder O Jogo Cada Oponente Perde De Vida E Destrói Uma Criatura Que Da Hora Mano Que Da Hora Você Que Vira O Servo Dela Pô Isso Aqui É Muito Forte Inclusive Né Você Faz Isso Ao Inves De Perder Você Volta Isso Daqui Né E Você Não Pode Perder O Jogo Ou Seja O Cara Tem Que Matar Você Né No Caso Você O Plane Zalker Divertido Divertido Life Enem Elemental 5 E Uma Preta Tem Life Link E Tem Splice Em Arcana O Sorcery 2 Caralho Que Carta Forte Meu Irmão Que Carta Forte Cara Ele Custa Um Aparado Mas Se Você Der Qualquer Cartinha De Custo 1 Dá Um Splice Dá Um Raio Por Vermelho Paga Mais Duas E Faz Um Quatro Seis Que Carta Forte Velho Caralho Que Carta Forte Mano Muito Forte Velho Não A arte É Melhor Sim Splice É Muito Barato Deixa eu ver Se eu Pulei Duas Aqui Não Lich Duel Mastery 3 3 Pretas Aí Tem Hexproof Quando Ele entra No cano De Batalha Exila Cinco Cartas Do Segrimônio Viradas Como Escudos Se Você Perder Vida Ao Vés Disso Coloca Um De Seis Escutos Da Sua Mão Se Você Não Podra Sacrifica Ele Quando Ele Sai Do Canto De Batalha Você Perde O Jogo Ai Que Divertida Essa Carta Divertida Ele Entra Você Coloca 3 Lembra O Clipe Da Primeira Primeiros Clipes De Magic Era Meio Parecido Com Isso Mas Ele Faz Três Escudões Aí Você Vai Levar Dano Você Põe Escudinho Duelo Apostando Toda É Quase Isso Halving Season Tem a Dublin Season Tem a Halving Season A Dublin É dobrar A Halving É Admir Pela Metade 5 Manas Se Um O 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 Marcador É Exatamente O Contrário De Double Inciso Para O 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 Tem Tem Medo De Você Se Um Horror Pesadelo Encantamento Ou Criatura De face Virada Para Baixo Entrou Em Campo De Batalha Ou Atacou Ele Nesse Que Da hora Mano É Meio Parecido Com Crime Né O 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 Encantamento Ou A Criatura De face Virada Para Baixo Ou Se Ela Atacou Divertido Divertido Divertidão Vamos Para A Próxima Remover Preto Normal Duas Que Duas Pretas Escolha Um Destrói Uma Criatura E Daí Cria Uma Comida Cria Um Tesouro Coloca Um Marcador De Menos Que Você Controla Ou O Jogador Mila Uma Carta É Tipo Isso Vou Fazer Um Removal Quatro Manas Mata Um Bicho E faz Alguma Coisa A Bicho Mata E faz Tesouro É Isso Foi Uma Piada Com Eles Mesmos Porque Tipo Todos Removal Preto Também É Assim Agora Receita De Bolo Vamos Para Próxima Cleaver Blow Isso Aqui É Engraçado Porque O Clever Sem O A Significa Esperto Então Cleaver Blow Ele tem Esse Trocadilho Com Esperto Com Cleave Que É O Cutelo Aí tem Multi Cleave Você pode Adicionar Pagar Mais Um Qual é o Número de Vezes Que você Fizer Meu Deus Ah Ele tem O Cleave Da habilidade Cleave Também Caralho Para Cada Vez Que você Pagar Um Você Tira O Par De 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 Parênteses De Colchetes Aliás Então Duas Mana Cada vez Que você Paga Um Você Tira Destrói A criatura Não Black Custa Mana 3 Ao Menos Que o 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 Carta Carta Cria Um Espírito Virado Uma Token Convoar Você Vai Tirando Né Você Vai Tirando Engraçado Porque o Certo Vai ser Destrói A Criatura Você Compra Uma Carta E Cria Um Espírito Convoar Se você Pagar 1 2 3 4 5 6 A Mais Se você Pagar 6 A Mais Aí Ele Faz Os Efeitão Senão Ele Vai Destruir Uma Criatura Não Preta Custo 3 Ou Menos Que O 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 Compra Uma Carta E Perte Dois De Vida E Você Cria Um Espírito Deitado Se você Não Pagar Nada Continua Sendo Bozinha Vamos Para a Próxima Call From The Grave Isso Vai Ser Uma Piada Muito Boa Doce Coscare Preta Coloca A Criatura Escolhida Randomicamente Do seu Grave No Batalha Sobre Seu Controle E O Custo Dar O Dano Igual O Custo De Mana Muito Massa Eles Praticamente Fizeram Sete Inteiras Nessas Cartas Mas A Maioria Das Cartas É Usável Tipo Essa Aqui É Usável Né Isso Aqui É Usável Pô Tem Uma Carta Que O Texto É Muito Parecido Com Isso Né A Maioria Das Cartas Seu Desejo É O Meu Comando Uma Qualquer Uma Azul Você Pode Conjurar Uma Instantânea Sórcer Do Seu Sideboard Se Você Conjurar Uma Mágica Modal Dessa Forma Você Pode Dicionar Um Modo Extra Muito Boa Muito Boa O Seu Wish Né Que são as Cartas Wish É O Seu Comando Né É O Meu Comando O Seu Wish É O Meu Comando Boa 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 Wise Drafters Will Né Vai pra draftar Uma mana Azul Os oponentes Jogam com a mão revelada E aí você sacrifica ela Compre uma carta Se você pagar duas Sacrificar ela Você anula A mágica alvo Tipo Essa aqui é uma carta Que eu jogaria hoje Né Jogaria hoje Seria um Insanamente forte Né Insanamente forte Seria Dois Dois Por Quatro Qualquer Azul Escolhe Um Ou Os Dois Coloca Um Um Marcador De Poder Base Quatro Na Criatura Não é até o Fim do Turno É um Marcador De Resistência Quatro De Poder Quatro Você coloca Um Marcador Ou seja Você transforma A criatura Né Em Quatro Legal 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 Boa 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 There There Isso aqui é uma piada Em inglês Porque There 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 Tem a mesma Mesma É É É Tem o mesmo som em inglês Né Então There 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 Né Então O there Exila a criatura Que você controla Retorna Quando batalha Sobre o seu controle O there Três criaturas Não podem ser bloqueadas Esse turno E o there O oponente Ganha o controle De uma criatura Que você controla Ou seja E é lição Ainda por cima Né E aí Você fala Para o oponente Vou conjurar O there E é isso There Foda-se O oponente Não sabe O que você conjurou Né Subgoi Subgoi Qualquer Azul O poder E resistência É igual A um número De diferentes Subtipos Que não Sejam De criaturas Nas cartas Do cemitério E a resistência Vai ser Número Mais um O subtipo São Mas não são Limitados a Planície Equipamento Aura Arcana Jace Curse Ursus Zulamogs Etc Ou seja Subtipo Meu irmão Minha nossa Cenoura Tipo Você tem o equipamento E um veículo Ele vai ganhar dois É Jace É um tipo É um subtipo Né Planiswalker Do tipo Jace Planiswalker Do tipo Shunt Todo Planiswalker Tem um subtipo Né Que é o nome dele Normalmente Né Então é esse subtipo Aqui é o subtipo De instantânea É o subtipo De encantamento Né O subtipo De terreno Então ele só pega Ele ao invés de pegar Tipo Né Ele pega subtipo Só que ele não pega De criatura Ainda bem Né Senão Meu Deus Ele ia ficar só gigante Search Elemental Um azul Quando você procura No seu grimório Dá um Scry E o Scryfall Quando você dá Scry Você coloca o marcador Mais um Mais um nele Ele não pode ser bloqueado Nesse turno Scryfall Boa Boa Scryfall Foi boa Foi boa Procurou Ele cresce Né Panglacia O Shinobi É uma referência A um Panglacia Worm Né Panglacia Worm Panglacia Worm É a única criatura Que você conjura Direto do grimório Né Você Quando você estiver Procurando o seu grimório Você pode conjurar ele Do grimório É a única criatura Do médio Que faz isso Até agora Né Porque ele também faz Ele tem o ninjutsu De grimório Tá Você Embaralha Um Um atacante Que não está bloqueando Né No No seu grimório E aí você Pega essa carta E coloca no campo De batalha Virada e atacando E você faz isso Apenas se você estiver Procurando no seu grimório Né E quando ele dá dano de combate Compre uma carta Isso aqui é divertidão Isso aqui é divertidão Você tem que estourar uma fete Tipo assim Você atacou com um cara Né Você atacou com um cara Aí você estoura uma fete Aí você procura o cara Embaralha o bicho Né mano Blã Né Isso Exatamente É incrível Né Ele está até montando no verme Aqui no Panglacial Worm Muito boa No regret regret Qual que era? Azul voar Todas as vezes que você fosse Muligar E ele tirando a sua mão Você pode revelar ele Se você fizer isso Você olha o topo Das duas cartas Do seu grimório Cara Essa carta é muito boa Mano Porque antes de você Muligar Você revela esse cara E olha as duas do topo E decide se Muliga ou não Mano Que carta boa Que carta boa Que carta boa É o 2-2 voar A ida Mano 4 em todo o deck Que da hora É isso Vou ver Deixa eu ver Vou olhar o topo aqui Agora eu vou equipar Muito bom Noite do merfolk voador Duas quaisquer E uma azul É uma saga E tem Bad time story Não coloque O marcador de lore Nessa saga Quando ela entra Você coloca O marcador de lore No início Do seu end step Ao invés Da sua main phase Ok Ok Você não coloca Você vai colocar No end step Aí você vai colocar No 1 Dois merfolks No 2 O marcador de voar Em cada criatura virada Que você controla Nossa E no 3 Você compra uma carta Para cada criatura Que deu dano de combate Nossa Isso aqui é babaca Nossa Ela funciona no end step Aí Aqui tudo bem Você vai fazer Dois merfolks Mas isso aqui Você ataca com a galera E depois todo mundo Ganha o marcador Mais um Mais um E a 3 Você ataca com a galera E compra uma carada De carta no end step Boa Boa Muito boa Mapa Para o templo de Lortus Lortus é um bicho Quando você completar Os objetivos Você Dá um check Se os 3 objetivos Foram incumpridos Você sacrifica ele Se você fizer E você faz Uma ficha de Lortus Pô Esse aqui é legal Você vai cumprindo Objetivinhos Essa aqui é massa Do tipo quest Um artefato Entrando no campeonato Sobre o seu controle Um merfolks Entrando no campeonato Sobre o seu controle Você conjura uma Instant source Aí você faz um Lortus O que é insano Opa Lortus é com S só O Lortus Ele é insano Ele é um bicho 8x8 E quando ele ataca Você paga 8x8 Para virar 8x8 Permanentes Que não desviram Mas o fato Ele ser um 8x8 Por custo baixo Já é da hora Divertida Isso podia ter Mecânica desse tipo Podia ter Coração do duelista Coração das cartas Qualqueria azul Você pode comprar Carta de qualquer lugar Do seu Grimório E quando ele entra No lugar de batalha Você compra uma carta É literalmente Vou comprar aqui do meio Foda-se Vou trabalhar Coração das cartas Foda-se É engraçado É engraçado Vamos para a próxima É o DCI Duelist Convocation International Não é bem isso Mas enfim Duas e azul Quando entra no canto de batalha Você escolhe Um número De 10 dígitos E escreve Ele virado para baixo Quando você Baixar uma lend Ou conjugar uma mágica Se ela compartilhar O valor de mana Com um dos valores Que não 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 cross Diz É um dos dígitos Do valor Do número que você escolheu Você marca um E compra uma carta Né E aí Se você marcou Todos os 10 Você ganha o jogo Ah tá É basicamente Você vai escolher um número grandão E aí cada vez que você vai conjurando mana Você vai cortando Né Tipo Conjura o custo 3 Você corta o 3 E assim vai indo Né E E aí Quando você tiver os 10 números Você ganha o jogo Engraçado Engraçado Groselha Mas engraçado Catch of the day 6 manas É uma serpente Quando entra no canto de batalha Você escolhe um Ah Não Escolhe um de cada um Aqui é keyword Você pode escolher vigilância Ou art 3 ABC de ilha E aí Quando uma criatura ataca Ou você dá scry 2 Ou você atiça Ou você vira um bicho E o tamanho 6244 Ou 26 Hum Legal Legal Você faz do jeito que você quiser Né Você faz um 4x4 Com vigilância E quando ataca Gold Né Ou vira um bicho Ruim Mas é engraçado Can't quite Rical Zorreira Com ancestro Rical Uma mana azul Proibido Proibido Essa carta Não pode estar No seu deck inicial Sim Você Leu isso Você precisa Fazer um jeito De fazer essa Ir para o campo Sem estar no seu deck inicial O jogador alvo Compra 3 cartas É Você vai conseguir Fazer ela É Ou fazer ela Do side Ou roubar Enfim Você vai ter que dar Um jeito De fazer ela Né Não Na verdade Não Você pode Ela pode estar Na sua sideboard E aí você pode Fazer ela Com wish Por exemplo Tem maneiras honestas De fazer ela Vamos para a próxima Blurry Visionary 3 e azul Quando ele entra No campo De batalha Você olha Duas cartas Do topo Do seu grimone E coloca Ela Costa a costa No mesmo Shield Com a frente Ela vira Ela vira uma modal Pro resto do jogo E aí você coloca Ela na mão Você vai olhar Duas cartas Você vai olhar Duas cartas E vai ser Elas vão virar Uma carta modal É isso Ele não enxerga direito É o Blurry Visionário Legal Vai virar uma carta modal Ria hein Ria hein Divertido Isso daqui Não dá para jogar Sem shield Albedix The Trade Planet Duas e duas azuis É um planeta Tá Quando ela entra Quando essa permalentia Entra de batalha Você exila 5 cartas Do topo Como se fosse Recursos Tá E aí no início Do pré-combate Você escolhe um E é um World Enchantment Ou seja Ele é meio que Vale para todo mundo Você descarta uma carta Se você fizer isso Você coloca Dois recursos Na mão do dono E você exila A carta do Topo do Grimora Como recurso Se é um World Enchantment Vale para todo mundo Tá Então na fase De todo mundo Você Vocês vão fazendo O recurso aqui É eu achei legal Também E eu acho Que isso daqui É um prelúdio Porque pode acontecer Na coleção de espaço Né Vai ter uma coleção De espaço Que vai rolar No que vem Tá Divertido Text Taker World Enchantment Pode ter um jogo E vale para todo mundo E vale para todo mundo Tipo Concordante Crossroads Todo mundo As criaturas tem haste Vale para todo mundo Quando o oponente Paga uma taxa Do spell Permanente Que você controla Você vai criar Tesouros Igual a quantidade De mana Que ele pagou Que Da hora Que carta Incrível Vocês entenderam Essa carta Se o cara Pagar uma taxa Qualquer Você vai criar Tesouros Igual a taxa Que o cara pagou Então tipo Mana tight Anula não sei que pague um Se o cara pagou Você faz um tesouro S-percent Se o cara pagar O valor do S-percent Você faz um tesouro Ghostly Prison O cara pagou Dois para atacar Você faz dois tesouros Que bicho maluco Caraca Velho Talia Exatamente O cara pagou Uma a mais Trinisfera 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 Meu irmão Tem que pagar Até virar três A taxa que ele pagou Vamos para a próxima Sleeve of hope Três quais querem Uma branca Os fracos Que você controla Não tem esperança Previne todo o dano Que fosse ser dado A criatura atacante Com esperança Legal Legal Nossa Tudo rístico Vai comprar Ah não Vou pagar Opa Faço tesouro Plane Walker Plane Walker Duas e branca Ele tem Plane Walker Walk Secretão não pode ser bloqueado Enquanto o jogador defensor Tiver Plane Walker E quando ele está dando De combate A um jogador Plane Walker Você dá o Plane Walker E aí ele Só se você estiver jogando Plane Chase E ele tem um Plane Walker Caralho Caralho mano Ele tem o Plane Walker E o Plane Walker Numble Ox Três e branca Tem flash Quando ele entra no cão de batalha Todas as criaturas Que não estão bloqueadas Atacantes Viram bloqueadas por ele E ele pode bloquear Qualquer quantidade de criaturas Caralho Esse bicho aqui é muito bom Mano Tipo Ela está embloqueada Ele entra Você fala Yeah Bloqueei todo mundo Forte Forte New Master of Arms Duas e branca Tem iniciativa Previne todo dano de combate Que fosse ser dado Para criaturas bloqueadas Que estão viradas Mano Isso aqui é muito engraçado Porque se ataca Normalmente Criatura bloqueadora Não está virada E aí você paga Para virar A criatura que está bloqueando Ele E previne todo dano Criaturas viradas Você dá um jeito De virar as criaturas As criaturas Que estão bloqueando Para prevenir o dano delas É uma ótima carta Para ataque Nossa Essa aqui é muito engraçada Muraganda É um plano Que tem dinossauros E Muraganda Trabalha muito Com Bichos Que não tem habilidades A gente vê O Petroglyph Petroglyph Como é que é Muraganda Petroglyph Acho que é o nome Dessa carta Muraganda Petroglyph Aqui Criaturas sem habilidades Ganham 2x2 Aí você vê Um imperiosauro É de Muraganda Então faz a referência A isso Um Muraganda É o Drazi Ele tem devoid Não tem cor Ele é um Deworded Ou seja Ele conta Como se não tivesse Tenho habilidade E quando você Conjurar essa Mágica Você vai colocar Um marcador Primevo Numa criatura alvo Essa criatura Com marcador Primevo Perde todas as habilidades Não pode ganhar habilidades Caralho Esse bicho é muito forte Você basicamente Desabilita alguém Faz isso no comandante Seu comandante morreu Foda-se Cavaleiro das causas perdidas Duas brancas vigilância Enquanto você tiver Muito pra trás Ele ganha 3x3 Indes destrutivas Você está muito Pra trás Em qualquer ponto Durante o turno Que o oponente Tem 10 ou mais Vida Que você Controla 3 Criaturas Ou mais Do que você E tem 3 Ou tem 3 Ou mais Criaturas Que você Se você Estiver muito Pra trás Ele está Cavaleiro das causas Perdidas Muito bom Muito bom Muito bom J.Scariballer Duas cores Queiram a branca Quando você Conjura essa mágica Faz uma criatura Atleta 1 E tem Rebound É É o rebote A piada é o rebote Ele tem rebote Basquete Rebote Tá Você faz um atleta E tem rebote Entendible vibes Qualquer E branca E todas as criaturas São tokens Foda-se Todas as criaturas São tokens É mais Você dá um bounce E morre todo mundo Boa Boa Uma garota E seus cachorros 4 e branca Quando ela entra No cano de batalha Você vai fazer Um cachorro Lendário Branco E Nomeia ele E quando uma cachorra E seus cachorros Ataca Ela ganha mais um Mais um Para cada criatura Lendária Que você controla Legal Ela faz um cachorro Lendário Todo turno Só que você Dá o nome Pro cachorro Ou seja Todo turno Você vai ter um cachorro A mais Que foda-se Ele é lendário Mas dá nada Boa Boa Legal Fireball Três e brancas Você vai fazer Um monte 2 barra 2 Tem os cost stormy O cost stormy É muito engraçado Quando você conjura Essa mágica Você vai copiar Para cada Custo de mana Diferente Das outras mágicas E terrenos Que você jogou Nesse turno Você jogou um terreno Usou um mágico Custo vermelho É custo É custo Jogou uma carta De custo 1 Outra de custo 2 Ele vai fazer Vários monges Essência do Ajani Duas e branca Quando essa mágica Resolve Você coloca Na comandzone Caralho Você faz um emblema E toda vez Que você conjura Uma mágica Você ganha um de vida Isso daqui Seria um design Roubado pra caralho E eu acharia Muito legal Se fosse Os spells De custo Muito caro Que fossem Dessa forma Divertido Você conjura Emblema É massa Defensor da fila 3 e brancas Posicionamento Quando essa criatura Entra Você Você Trava as criaturas Na ordem Da esquerda pra direita Enquanto você Controla a criatura Com posicionamento Cada vez que a criatura Entra em campo de batalha Sob seu controle Você posiciona ela A esquerda ou a direita De outra criatura Que você controla E as criaturas adjacentes Da direita ou esquerda Do defensor Ganham mais um Mais um e tem vigilância Que é total Runeterra Total Posicionamento Dependia Era muito Era muito importante No Runeterra Champion of the Iron Ok Uma mana branca Tem Body list A lista de amigos Quando essa criatura Entra Qualquer criatura Que é do seu tipo Que não tiver Na sua body list Escreve Ela na sua body list Ok Então são Coelho soldado Quando outra criatura Entra no campo de batalha Sob seu controle Você coloca o marcador Mais um mais um Nele Se uma dessas criaturas Está na sua body list Caso contrário Você escreve ela Na sua body list Legal É o campeão Da paróquia Que é humano Só que ganha É o campeão Zumbi Que ganha Se for zumbi Aí esse aqui No caso Ele é coelho soldado Você baixar outro soldado Ganha marcador Você baixar outro coelho Tem marcador Se não Você coloca o nome Na lista de amigos Tá Legal Brigitte Aqui viu Algumas coisas Duas quaisquer Duas brancas Né Essa criatura Não pode ser bloqueada Por criatura Com poder 3 ou maior Nimble Né E os kit Que tem Talk to Toet Que isso Criatura com Toet Toet Tem Todas As Keywords Printadas De todas As outras criaturas Que você controla Com Toet Weft Né Com Ah ok Eu não entendi a piada Mas deve ser bem engraçado Mas essa criatura aqui É meio roubadinha Né Todos os outros Com Toet Weft Vão ter Nimble E Vigilância Colar de Avacim O símbolo Da sua igreja Qual Que é Arip Branca Que a Tu não pode Atacar Bloquear Transformar E as suas habilidades Não podem ser Ativadas Aí tem Checkle Nossa Isso aqui Eu achei maravilhoso É o contrário De equipe O equipe Você equipa Numa criatura Sua E o checkle Você equipa Numa criatura Que você não controla Nossa Mano E ativa Somente como Sorcery Caralho Isso é legal É um equipamento Com uma keyword Diferente Se anexa Na criatura Do oponente Da hora Da hora Arcanus Things Não é Wings Qualquer Branca Aí tem Voar Equipar 2 E aí Tem Troca De equipamento A gente já tem Aura swap Né Aí você quer troca De equipamento Você paga Você troca Ela com o equipamento Que tiver na mão Né E já entra Se tiver anexado Entra anexado Na criatura Isso aqui é roubado Hein Você paga 3 pro equipamento Entrar anexado No bicho Né Aí você pode Trocar isso aqui Pra um Embercleave Né Você ataca Ele Tá lá 2 Voando Ataca voando Ah não bloqueei Beleza Embercleave E aí é Paga o 3 Embercleave É nóis Embercleave é um Móis exemplo Mas vocês entenderam Né Porque a azueira Justamente com o Arcano Os wings Né E faz isso Uma carta De Aí ó Tem aura swap Aí essa tem Equipment swap Ahm A bot Of the sacred Meeple Uma criatura Monge 2 2 E tem Cinecure O que é isso? Essa criatura Pode ocupar Um espaço Duas vezes Mais alto Ahm Que Na fila De monge Do que o poder Ahm Uma vez Durante Ahm Mano Essa carta É só muito Confusa Tá Nas fases De produção Ímpares Bege Você pode adicionar Dois Coelhos Ah Isso aqui É Isso aqui É Como é Como é o nome Daquele jogo De fazer Rapiário Cobras É É É Eu não lembro Qual jogo Que é É um jogo De tabuleiro Que você pode Fazer um rolê Enfim Muito texto Foda-se Não vou ler não Tá Quem é Aquele pretor É totalmente Pokémon Né Seis Manas Escolhe Randomicamente Crie uma Token É uma Elastinorn Um Gingitaxis O Mache Odred O Mura Brask O Vorenklex Ou o pior O Ebonprator Né Mano Que é Horrível Se você Pegar O Randômico Né Mano E pegar O Ebonprator Você só Chora Né Porque ele é Muito ruim Ele é Muito ruim Mas essa Elastinorn Aqui é Da hora Aí tem A O Gingitaxis Aqui A Elesh Fodona Da hora Então você faz O seu pretor Favorito Hum Rulithan Evenhand É uma Conspiracy Pra quem não sabe A Conspiracy Você Você faz Elas no Draft Né E ela Entra Já Né Você Começa O jogo Com a Conspiracy Né Na Commandzone Você não pode Atacar Com criaturas Com poder Com Você não pode Atacar Com número Ímper De criaturas E quando você Ataca Você dobra O poder Da criatura Alvo Até o fim Do turno Né E aí O Inventar A brincadeira Justamente Com isso Né É tipo Uma regra Que já Começa Em cama Impostor Impostor No Presente Essa eu achei Engraçadíssima Custa duas Manas Ele é um Changeling Ele tem O nome De todas As cartas E quando você Procurar uma Carta Por uma Ou mais Cartas Você pode Buscar por ele Né Ao invés De uma Carta Você vai Buscar uma Floresta Né Você pode Buscar ele No lugar De uma Carta Qualquer Carta Com nome Você pode Buscar ele No lugar Festa surpresa Para Marquise É uma Conspiracy Também Do tipo Missão Secreta Você começa Ela Na Command Zone E antes Do jogo Você Secretamente Escolhe Um Tá E aí No seu Endstep Se você É Obedecer A condição Que você Escolheu Você revela Essa carta E vira Lá pra Baixo Não Você revela A sua Escolha E põe Lá pra Baixo E aí Você Coleta A Recompensa Se você conjurar 3 ou mais Cartas No turno Se o oponente Perdeu 6 ou mais Idas No turno E você tem 9 ou mais Cartas Do seu Grave Ou seja Você escolhe Uma das Condições E aí A Recompensa É comprar Uma carta Ou seja Você começa Com isso Na zona De comando E aí Você Dá um Jeito De colocar Um papel Escrito Qual a Condição Se uma Dessas Condições É resolvida Você compra Uma carta Nossa Que trampo Vou comprar Uma carta Socorro Cozilek Completa Isso eu ri Demais Quando eu vi Né mano 8 mana Mais 2 Firexianas Incolores Né Que pode ser Pá com Mana Incolores Ou 2 De vida Quando você Conjura Essa mágica Cada oponente Ganha 2 marcadores De veneno Daí Cada oponente Com mais De 2 cartas Na mão É É Cada oponente Descarta Descarta A carta Igual A diferença Ou seja Se tiver 8 cartas 7 cartas O cara Vai ficar Com 2 Né E aí Tem O Anir Infect Quando Essa criatura Ataca O jogador Defensor Sacrifica Uma permanente Para cada Marcador De infect Que ele tiver O Eldrazi Firexiano Pior que Essa carta Era possível Né mano Mas ela é Zoeira Né Socorro E a última Carta Indicate Zero Permanente Alvo Você Tony Markov Ele só Tá indicando Ele só Aponta E é isso Mais alguma Coisa Não não Ele só Indica Ele só Fala Indicate E é Nóis Aí acabou As outras Cartas Que tem Aí são Frames Diferentes Tá Espero que Vocês tenham Curtido Esse vídeo Que ficou Grandinho Ficou quase Duas horas Mas a gente Viu todas As cartas E suas possíveis Aplicações Desse Grande Brainstorm Que foi As cartas De playtest De Mr. Booster 2 É uma pena Que esse produto Chegar no Brasil Vai ser bem complicado Mas se você tiver A oportunidade Elas são divertidas Para jogar Num commander For fun Se a galera Permite É isso Valeu Até É isso É isso É isso Aliás